Os policiais do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar receberam uma ocorrência de um homem que tentava tirar a vida da esposa dentro de casa com uma faca. Ela conseguiu fugir e chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, este homem tentou tirar a própria vida colocando uma arma sobre o pescoço e ainda tentou colocar fogo dentro de casa. A operação contou com o apoio de policiais do BOPE que, por durante 30 minutos, realizaram as negociações para que esse homem cedesse e se entregasse. Por sorte, Brunoso, os policiais conseguiram entrar dentro da casa e conteve este homem antes que ele tirasse a própria vida. Dentro da residência, os policiais encontraram várias poções de maconha, de cocaína e uma outra faca. Esse homem recebeu atendimento pelo corpo de bombeiros e depois foi encaminhado para a 13ª Delegacia de Polícia. Graças a Deus, um desfecho muito bom para essa história, né, Brunoso? A polícia impediu que tivesse aí um outro fim trágico, tanto com essa mulher ou com este homem.